E aí amigos do canal tudo bem com vocês vamos trazer hoje aí um boxe review e teste de uma placa vai abrir aqui uma placa solar monocristalina de eficiência de mais de 22% vamos trazer as características técnicas ali na bancada para você ver tensão corrente de produção em porta USB direta algumas aplicações vamos fazer um teste aí de carregamento de uma bateria de moto vamos mostrar para você que dá para montar um pequeno no break com essa plaquinha e vamos fazer um boxe o review completo placa aí monocristalina da marca croc modelo aí KSP 01 e mais características vamos ver agora na bancada mas antes que peço se inscreve no canal ativa o Sininho para receber as notificações e participar do sal com a galera lá no final do vídeo e gostando da experiência dos vídeos e das vídeo aulas sobre energia solar disponíveis aí gratuitamente para os amigos aí do canal tá com o like tá com o like beleza vamos lá para a bancada testar essa bichinha aqui e vamos lá pessoal fazer um boxe aqui review dessa placa enviada aí para testes pela Banggood a Banggood disse vou enviar aí essa plaquinha para que o canal teste e mostre aos seus amigos inscritos a real dela a potência todas as características se vale a pena ou não aí a gente apresenta que as características vamos testar e aí os amigos já vão saber a realidade sobre esse produto enviado pela Banggood primeira aí a marca croc modelo KSP 01 20 watts tamanho aí 42 cm por 19 42 por 19 monocristalina mais de vinte e dois por cento aí de eficiência peso 300 gramas bem leve essa plaquinha vai ver bem embaladinha vamos tirar ela rapidinho aqui da caixa e do plástico vamos tirar aqui e ver os acessórios que acompanhando tirar logo essa caixa pessoal deixar os acessórios aqui que acompanha aqui do lado e vamos tirar essa caixinha aqui vamos trabalhar com a plaquinha e seus acessórios bonitinha tem aí verdinha e a plaquinha enviada pela Banggood para que a gente possa ir testar no canal vejam células fotovoltaicas monocristalinas flexível flexível vamos ver tem uma caixinha aqui de controle uma porta USB que promete que promete aqui entregar cinco volts três amperes ou seja dá para carregamento rápido aí de celulares e tablets smartphones tudo mais vamos ver aqui um pouquinho da característica ampliada aqui do produto que é o modelo KSP 01 potência máxima 25 watts USB cinco volts três amperes tensão aí fora da porta da porta USB que essa aqui a conexão direta vem um cabinho aí que eu vou mostrar para vocês para fazer a conexão direta da placa na bateria ou no MPPT e essa tensão e corrente em torno de 17.6 volts por 85 mili amperes tensão aí máxima de pico 22 volts por 0.93 é a VOC essa é interessante plaquinha e portátil que se preocupou em mostrar a VOC e a VMP da placa temperaturas de trabalho entre menos 40 e mais 65 graus Celsius essas foram as características aí dessa plaquinha vamos ver ver aí os acessórios que acompanham muito legal saquinho é tipo zíper com manualzinho dela e o cabo que a gente faz aí a conexão direta sem passar pela porta USB temos aí que vai ou no MPPT ou direto aí em alguma bateria tem até uma aula no canal falando sobre isso aí logizinho aí aqui você vai pegar a tensão máxima dela a VOC quando tiver desconectado e a VMP quando tiver conectado e aqui através desse conector que a gente faz a conexão aí no MPPT ou diretamente numa bateria e a USB 3.0 essa aqui ó com a laranjinha com três amperes aí em cinco volts e temos também aí mais um conector daquelas adaptações para veículo mandaram aqui aí conector de cigarrete com a saída muito bom também ter de acessórios e o que que a gente vai fazer pessoal agora a gente vai fazer o teste ver quantos watts real ela dá e a gente vai utilizar ela para fazer o carregamento de uma bateria de moto nós temos aí que essas baterias de moto são 5 amperes ou seja a gente fez um cálculo rápido aqui com base nos dados da própria plaquinha se ela fornece aí 17.6 volts em 85 miliamperes nessa tensão que a VMP 17.6 não vamos utilizar a VOC não já que a gente vai ligar ela no MPPT a gente vai utilizar a tensão VMP que é 17.6 e 85 miliamperes então transformando aí para a tensão de saída do controlador MPPT na saída para carregar a gente vai encontrar até 14.4 volts o que convertendo aí essa tensão em corrente daria algo em torno de 14.4 volts de 1.38 amperes seria a capacidade máxima dessa placa enviar aí 1.38 amperes em 14.4 volts e o que resultaria em seis horas de sol durante o dia um sol forte daria uma produção em torno de 8,3 amperes ao dia nessa tensão de 14.4 volts e para enviar 5 amperes aí para essa bateria para carregar ela por completo a gente precisaria mais ou menos aí 3,6 horas de exposição ao sol forte dessa plaquinha para que ela pudesse carregar essa bateria em 3.6 horas ou seja dá para gente fazer aí um no breakzinho para uma iluminação pequena com uma bateria de moto utilizando essa plaquinha e agora vamos ligar ela no MPPT e vamos fazer o teste para ver se ela chega aí aos 20 watts ou perto de vejam pessoal posicionamos aqui nossa placa mono cristalina da croc já com nosso super MPPT aí nosso MPPT mini a nossa bateria de moto e aí vamos conectar nosso MPPT aqui via aplicativo e vamos fazer o monitoramento aí da corrente da tensão enviada para ver se bate solzinho bom hoje vamos testar agora já conectados aqui viu pessoal tá aqui a plaquinha conectamos o cabo aqui na saída direta tá com inclinaçãozinho solzinho bom agora em torno de 11 horas e 30 minutos da manhã não tenho que reclamar da radiação então vamos aqui o MPPT enviando aí pouco mais de 100 miliamperes o aplicativo mostrando uma tensão aí da placa de variando 13 15 17 volts enviando para bateria aí a tensão da bateria 12.3 enviando aí 3 watts para bateria 0,2 120 amperes vamos provocar uma descarga para saber se essa baixa tensão e essa baixa corrente é por causa da bateria que já tem carga ou não ou se é pela placa que não consegue entregar os 20 watts prometido solzinho tá forte conexão aí direta e vamos medir aqui vamos carregar dá uma descarga na bateria para baixar a tensão e vamos ver aqui quanto é que ele vai puxar deixa ele retornar em torno de 0,2 amperes não 0,2 0,3 agora o sol de uma baixadinha vamos pausar só para passar essa nuvem vejam pessoal saiu de novo aí o solzinho vamos medir aqui vamos olhar 3 watts 10 9 220 miliamperes aí chegou aos 4 horas mas não tá passando disso vamos ver agora dá uma descarga na bateria para ver se melhora vamos aqui forçar um consumo ver se ela descarregando um pouquinho dá uma forçada chegar aí nos 300 miliamperes mas por enquanto máximo 4 watts o que inviabiliza aí nossos cálculos iniciais para utilizar ela para o carregamento dessa bateria a gente precisava aí que ela gerasse aí pelo menos um ponto 38 amperes em 14.4 volts para poder fazer a recarga em 3 horas 3.6 horas e com essa corrente aqui não dá para a gente fazer o uso dessa plaquinha para o nosso no break a corrente está muito baixa para que não fique nenhuma dúvida pessoal trocamos aqui colocamos a bateria de caminhão e aí conseguimos aí melhorar um pouquinho a 6 watts meio ampere fica variando aqui já deu uma melhorada trocamos a bateria 6 watts fica variando aí quase meio ampere a bateria de caminhão aí puxando o máximo porque a bateria de moto apesar das descargas ela não tá muito boa então trocamos aqui para não ficar nenhuma dúvida para não ser injusto com a placa colocamos aí uma bateria que consegue absorver aí mais corrente então consegui extrair um pouquinho 6 volts 0.4 foi aí o que a gente conseguiu máximo de extração utilizando MPPT com essa plaquinha aí da croque promete 20 watts só que na prática aqui a gente tá conseguindo aí com MPPT o pico foi 6 watts em torno de 0,5 amperes nessa tensão aí de recarga ou seja nosso objetivo inicial de carregar essa bateria aqui com essa corrente de meio ampere de pico aí a gente teria que ter 10 horas de sol para fazer uma simples carga dessa bateria por completo como a gente tá tendo aí meio ampere de pico e no máximo aí estaria com 6 horas de produção solar aí intensa para gerar esse fluxo de corrente a gente ia chegar aí no máximo enviaria 3 amperes para essa bateria teste real aí para tirar qualquer dúvida colocamos aí a bateria da bateria de caminhão e aí você consegue comparar o amperímetro e o próprio aplicativo da make sky blue que controla aí esse MPPT e para finalizar nosso teste vamos ver se ela consegue aí carregar na porta USB de 5 amperes de 5 não 5 volts 3 amperes em modo turbo power vamos testar aqui o carregamento rápido o turbo power conectado a porta de USB conseguiu aí cumprir comprometido fez o carregamento turbo power temos aí pelo menos a porta USB fornecendo aí um carregamento rápido para os smartphones e tablet vejam pessoal uma coisa interessante e essa plaquinha ela vem com essas borrachas aqui com esses elásticos para colocar aqui é no prendedor do quebra-sol do seu carro porque que a maioria dos carros quando você desliga a ignição ela desliga aí a conexão do acendedor de cigarro e para de carregar e se você quiser deixar seu carro desligado e o celular carregando e o celular carregando aqui no carro você pode aproveitar aí ó seu quebra-sol e o celular colocar a plaquinha e colocando ele para carregar chegou 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 meu povo salvezinho rápido rápido né que é um super salvo de forma ligeira aí para os amigos que aceleraram chegaram junto seis primeiro hoje não hoje a gente encaixou mais um pouquinho e garantir o seu salve salve com a galera vamos ver quem foi um já chegou aí foi ligeiro o vídeo subiu já tacou lá que já disse tá fez eu quero meu salve esquecer a cidade estado depois voltou e disse a cidade do estado nosso amigo caba ligeiro e no foguete o homem foi nosso amigo rio cavalcante na lição pessoa na paraíba caba com membros do canal colaborador ajuda aí o canal está no ar já que não vendemos cursinho trazendo informações gratuitas os nossos amigos menos dando essa contribuição aí o famoso picolé para que o canal continue desse jeito sem vender cursinho sem nada vamos lá nosso amigo Renio da Azevedo também de Curitiba Paraná tá assiste quero meu salve ganhou salve caba bonita remido valeu nosso amigo aí Paulo Eduardo Melo Duarte de Canoas do Rio Grande do Sul também caba bom dentro do canal aí sempre ajudando aí a manutenção do canal grande abraço amigo muito obrigado aí pela força nosso amigo Rodrigo Fabiano de Ubatuba São Paulo também assiste quero meu salve ganhou salve tem mais nosso amigo Alberto Canto Ribeiro lá de Porto Alegre Rio Grande do Sul grande abraço amigo nosso amigo Rinaldo e Júlio de Natal Rio Grande do Norte aí do perfil cadê cadê o perfil canal o que levamos da vida grande abraço e para sair aos amigos aí pelo apoio pela força aí ao canal nosso amigo caba bom membro do canal apoiador Ivo Ney Sampaio e nosso amigo também Welly Souza Maricano Rio de Janeiro também caba bom membro do canal colaborador aí para que a gente continue trazendo informações aulas e muito mais de forma gratuita grande abraço e valeu